Olá, meus fãs de queijo! Gente, vou comentar o que aconteceu um dia desses comigo. O que acontece? Vamos recapitulando. Eu sou uma pessoa obesa, né? Por mais que estou tentando melhorar, inclusive, eu dei uma emagrecida esse ano, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, deixe aqui nos comentários, mas eu tenho muita dificuldade de roupas íntimas, assim, encontrar roupas íntimas que caibam, que sejam confortáveis e tals. E, gente, eu gosto, nem que assim gostar, eu só me sinto confortável com um modelo específico de calcinha que eu compro na Marisa. Não, a Marisa não está patrocinando isso. Poderia patrocinar, poderia patrocinar, sabe que eu estou precisando de mais calcinha ainda. Mas, gente, eu estava precisando de calcinhas, eu estou adiando, né? Estava adiando ali porque eu, na verdade, já estava me organizando para comprar calcinhas antes da pandemia. Começou a pandemia, eu olhei no site e no site só tinha modelo com renda. Eu não gosto de renda, mas eu sei que na loja física vende sem renda, né? Vende com um tecidinho lá, que eu gosto. Eu falei, vou ter que ir na loja física. E eu fiquei, né? Adiando. Por quê, gente? Pandemia. E aí que chegou um momento que, porque eu sou super, né? Fico em casa se puder. Saio de casa para fazer compra e para trabalhar, porque a escola voltou a trabalhar presencialmente e, gente, eu preciso manter meu emprego para pagar as contas. De resto, não saio para nada. Aí, eu olhei e falei, a compra das minhas calcinhas já chegou na necessidade. Porque, assim, eu já estava quase, sabe, lavando uma para usar no dia seguinte, porque eu já estava chegando nesse nível. Aí, eu falei, vou ter que ir lá comprar umas. Aí, eu resolvi ir. Combinei com a minha mãe certinho para, né, não pegar ônibus, não ter que pegar Uber, essas coisas. A gente combinou num horário que não era para ser um horário muito lotado. Tipo, logo depois do almoço, umas duas da tarde, sabe? Então, o pessoal que foi no shopping almoçar, ele não deveria, mas que foi, já é para ter ido embora. Mas, sabe que a galera sempre está passeando. Mas, fui, então, minha mãe me deixou exatamente numa loja que tem a entrada para o shopping, porque a gente está com poucos copos em casa. Ela pediu para eu passar nessa loja, ver se tem o copo, e ir na loja que é mais ou menos perto para, né, caçar as minhas calcinhas e voltar. E aí, eu fui fazer isso. Belezinha. Fui, entrei na loja, encontrei o copo. Gente, encontrei o copo em promoção ainda. Ai, que coisa maravilhosa. Porque a gente estava caçando na internet e ia ficar, assim, uns 35, 40 reais. Gente, eu encontrei os copos por 20. Ai, pobre, tem umas felicidades sensacionais, né? A gente fica feliz com promoção. Eu amo promoção. Amo. Mas, eu fui lá, né, eu falei, poxa, não vou ficar andando com um monte de copo de vidro no meio do shopping. Fui, falei, olha, moço, eu só vou ali, preciso comprar umas calcinhas. Não dá para escolher a calcinha, andar no meio do shopping com os copos. Quando eu voltar, ainda vai ter copo, o copo ainda vai ter em promoção. Ele falou, não, pode ir, não sei o quê. Qualquer coisa, você me chama, porque eu vou estar por aqui. E aí, tudo certo. Falei, tudo certo. Então, bora lá. Fui, né, passei numa loja primeiro para ver se tinha outro, porque a gente pesquisou na internet, a gente viu que existe, né, esse mesmo modelo de calcinha que eu gosto. Em outra loja, eu fui olhar, só que eu descobri que o elástico aqui não é bom, eu ficaria marcando, gente, não. Marcando, machucando, sabe? Não, não ia rolar. Falei, bora na Marisa, garantido. Aí, eu tururu, tururu, fui. Cheguei lá, quase não tinha modelo, quase não tinha tamanho, né, né, fazer o quê? A gente, né, se vira, quem mandou, né, ser chata, porque, assim, tem outros modelos que caberiam em mim, tem, só que aquele ali é o modelo que eu me sinto bem. E aí, fui lá, não sei o quê, escolhi, né, o tamanho e tal. Tudo, distância, galera, distância. Seu álcool em gel sempre, né, pendurado, assim, numa bolsinha, parecendo gente velha, mas bora lá. Aí, eu olho pra trás, eu tava na fila, eu olho pra trás, o cara, assim, ó, máscara pra baixo pra mandar um áudio. Aí, eu falei, não, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Ah, e antes, enquanto eu estava lá, né, castando as calcinhas, eu vejo o cara, joga a criança pra cima e tal. Depois, eu dou um beijinho na criança, eu dou um beijinho na criança, eu olhei assim, a criatura sem máscara. Maravilhoso, lindo, parabéns. Aí, né, começou a bater aquele desespero, porque, gente, pandemia, a gente tá no meio de uma pandemia. 500 mil pessoas já morreram nesse país e vocês estão... Ok, assim, né, quem sou eu? Porque eu também estou no shopping, mas eu fui lá porque, realmente, uma extrema necessidade de... Galera, eu não tinha calcinha mais pra usar. Mas, assim, não posso julgar, porque pode ser que as outras pessoas estavam ali também no desespero por calcinha. Sim, mas a gente sabe que nem todos. E sem máscara, sem máscara. Aí, eu fiquei, tipo... Aí, eu já liguei pra minha mãe e falei, mãe, socorro, socorro, né, me busca logo. Estou correndo lá na loja, vou comprar o copo e vou, ó, embora, né. Aí, eu correndo pra ir lá na loja do copo, eu vi uma... Gente, eu vou expor mesmo, vou expor. Porque, assim, gente... Bom, não sei, eu não sei nem o que falar. Mas, eu vi, gente, achei incrível. No meio da pandemia, a criatura vai com a máscara assim, né, belezinha a máscara. Ela abaixa a máscara, coloca a máscara assim no pescoço. Aí, ela pega e dá uma fungada aqui no pulso. Provavelmente, ela passou algum perfume na loja pra testar alguma coisa. Ela deu uma fungada, mas uma fungada que, assim, o oxigênio do espaço ali, 20 metros volta dela, sumiu. Assim, não tinha, porque ela pegou todo o oxigênio e todo o covid que tava ali, né. Aí, eu li e falei, hum... E aí, qual que é o melhor? A criatura continua falando, eu acho que a mãe dela, sei lá, como uma outra pessoa, sem máscara. Aí, eu falei, ai... Não, sabe? Aí, eu já não... Eu já não saí, eu não... Assim... E não é um ou outro. Sabe qual que é o ponto positivo de ser, né? Porque, assim, gente, tava uma certa muvuca ali no shopping. Eu estava entrando em desespero. E aí, o que que a gente faz? Galera ali, né, sempre tem uma criatura infeliz sem máscara. Você tá ali com a sua máscara. Aí, você vai lá e grita, põe a máscara! E as pessoas não sabem que é você, porque as pessoas, né, todas... Qualquer pessoa com máscara pode ter gritado. E eu fiquei andando e gritando, põe a máscara, põe a máscara! Mas você acha que as pessoas não se tocaram? Não. Teve uma ou outra que fez, tipo, olhou assim pro lado, tipo, quem que é idiota que tá querendo máscara? Porque, né, hoje em dia, se você vai lá e fala sobre... Coloque a máscara, você é a pessoa que... Ai... Complicado, né, galera? Complicado. Mas, é isso, gente. Assim... Deu tempo quando eu comprar calcinha? Gente, eu catei as primeiras que eu vi, rodei ali e descobri que quase não tinha tamanho, quase não tinha modelo. Aí eu falei, vamos lá, vai, essas três mesmo. E... É isso, gente. Agora é o quê? Esperar a pandemia acabar pra eu conseguir comprar mais calcinhas. Por quê? Porque a pandemia atrapalhou o meu planejamento de calcinhas. Ai, que desespero! Mas... É isso, gente. Um conselho da vida, não vá ao shopping no meio de uma pandemia. Só em extrema necessidade. Se você for uma pessoa que nem eu, que está ficando paranoica já... Paranoica, mas assim, gente. Cuidados básicos, a gente está no meio de uma pandemia. Máscara, álcool em gel, tipo... Sério? Que, né? Em pleno começo de julho, eu preciso estar falando isso? Depois de quase um ano e meio de pandemia? Acho que não, né? Então, é isso, galera. Se cuidem. Logo, logo a gente vai melhorar um pouco, espero eu. Tome vacina. Use álcool. Use máscara. Mantenha distância. Não se aglomerem. E vai ficar tudo bem. E só é para comprar calcinhas em extrema necessidade. Beijo, galera. Não esqueça de curtir. Acho que é aqui. Não esqueça de dar o joinha nesse vídeo. Se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.